Resultado também, magrinho, talvez não conquistado da forma que o torcedor mais gosta, né Beatriz Carvalho? Mas importantíssimo para manter o time na briga pelo título brasileiro. Bom dia. Boa tarde. Bom dia, Barreto. Boa tarde, Barreto, turma da redação. Pois é. Fortaleza venceu por 1 a 0, mas manteve a invencibilidade na Arena Castelão, né? Ele não perdeu ainda na Série A jogando em casa, são 12 vitórias até aqui, 13 empates. Isso é muito importante para a confiança do time e também para manter a regularidade nessa competição. Agora que ele chega ali aos 55 pontos, dá uma colada também no Palmeiras, está muito perto também do Botafogo que é o líder da competição e segue na briga, apesar de ter tido uma oscilação, ter sido eliminado da Sul-Americana, segue mostrando força. E nesse jogo contra o Cuiabá, o Voivoda retornou àquela escalação do 4-3-3, aquele esquema tático que ele já vinha utilizando anteriormente, mas mudou nos últimos dois jogos contra o Bahia e contra o Corinthians. Fez algumas modificações, especialmente no ataque, porque não pôde contar com o Lucero, então o Renato Kaiser foi o titular, foi o centroavante titular nessa partida. E algumas improvisações ali na defesa. Teve o Brits na lateral, o Mancuso na outra lateral, mas já pode contar com o Bruno Pacheco, que é uma boa notícia para a sequência da temporada, pensando aí nos próximos jogos. Ontem ele não entrou, mas já está preparado e querendo voltar a jogar. A gente teve o gol aí do Hércules, que a gente estava vendo agora, que foi uma jogada que começou com o próprio Hércules, que tinha sido poupado no último jogo, então chegou com força máxima, conseguiu iniciar a jogada e concluir ali no momento que o Renato Kaiser puxou a marcação. Então foi uma boa participação do centroavante, que vinha substituindo o Lucero Cartilheiro da equipe, mas que não teve grandes chances de finalizar. Acabou tendo alguma finalização para fora, outra que parou no goleiro, mas não teve uma grande chance de perigo. Então o gol ficou mesmo para o Hércules, em um jogo que o Fortaleza venceu com certa superioridade sem sofrer. Foi um jogo que não teve grandes gols, um placar magro, uma vitória por 1x0, mas de um Fortaleza que pouco sofreu. O Cuiabá pouco criou, se manteve mais ali no campo de defesa, tentando segurar esse ataque do Fortaleza, não querendo dar grandes chances, jogando no erro do Fortaleza, mas a defesa do Fortaleza estava muito atenta para encaixotar ali os atacantes. O Pita não teve grandes oportunidades, as oportunidades que teve ele estava em posição de impedimento, não conseguiu finalizar. E assim, o Fortaleza conquista mais uma vitória muito importante diante do seu torcedor, lembrando que o Fortaleza viveu um momento de oscilação na Série A, sofreu duas derrotas, uma para o Botafogo e outra para o Internacional, teve um empate com o Atlético Paranaense, depois venceu o Bahia com o goleado, em um momento que precisava mostrar respostas na temporada, e agora teve essa vitória muito importante aí para a sequência, pensando que o próximo jogo vai ser fora de casa contra o Grêmio, que não deve ser fácil, mas os jogadores estão com confiança, e a eliminação na Sul-Americana, claro, é ruim, porque o time queria novamente chegar em uma final, disputar uma competição internacional até o fim, mas acaba sendo positiva no olhar de que agora foca só na Série A e em garantir essa vaga para a Libertadores, direto ali para a fase de grupos. Barreto? Ok, Beatriz, muito obrigado pela participação na redação, hora de fazer mais um rápido intervalo, voltamos já. E aí Tchau.